Tá em meio debaixo de chuva hoje chove Yeah, oh, essa dona quer fuder com a minha vida Yeah, oh, essa bunda me deixou sem saída Oh, oh, não tapa na raba e ela perde mais Yeah, yeah, perde um pouco mais Ele é o que nos judrize pra ver quem vai passar pra segunda fase Então família, é o seguinte Os meninos aqui, eles fizeram uma pré fase, tá ligado Imagina que a primeira batalha da noite Ela foi uma pré fase, tá ligado Pra se permanecer agora Então eles vão enfrentar as minas agora E o Cauã pra decidir quem vai passar, certo mano? Vamos pra cima Quero ver ninguém parado Vou, 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 vou Vem matar ou vem morrer Vem morrer ou vem matar Vem matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver Sangue O que vai escorrer é Sangue Vamos, vamos Vai matar ou vai morrer Eu, vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Gay, 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 gay Aí Cauã, satisfação, rimacutu Só de hoje eu vou matar a velma do Scooby Doo Não vai ter jeito Porque isso aqui é freestyle E depois eu ensino vocês como é que ele não vai Ei Scooby Doo, nessa eu não conto Realmente Scooby Doo, hoje nós vamos caçar os monstros Aê Seu apoia, amigo Não adianta aqui nesse rap que você não é envolvido Ah, eu vou matar os monstros tranquilão Sai daqui esse abração Puta que pariu Você encarou, botei a mão no seu cabelo Agarrou Aê, iê, iê, satisfação, batalha down Aê, aê, falou de Scooby Doo Scooby Doo, o que eu falo pra tu Eu não tenho medo, acabo com todos os seus planos Até porque eu aprendi ver do Scooby Doo Que por trás das máscaras todos os monstros são humanos Valeu, valeu, valeu Olha aí, que coisa é essa? Quer mandar poesia? Valeu professora maluca de filosofia Isso aqui é batalha de MC Cola no tete a tete que sabe não dá pra tirar Você tá ligado aí, parceiro? Eu vou rimando e gosto Já venho e chamamina de monstro Aê, Pelé, eu te explico Dinheiro compra as coisas Mas não torna ninguém mais bonito Legal Agora eu vou te mostrar instrumental Sabe por que, meu mano? É no recreio Se você for milionário caô Você vai continuar feio Aê, aê 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 meu parceiro, faça minha rima se cê vai pro terceiro, cê acha seu pau bonito meu amiguinho, arranca uma cutela e começa a se chupar sozinho. Que fetiche estranho esse o seu, imaginar os amigos, aí vacinação, o papo reto tá fudido, falando isso mano cara a cara com sujeito homem, bate de frente, pega a batalha e é esporte. Que bosta, ninguém gritou, por isso que agora mano você deu caô, ele é mais bonito mano, não deserdei, ele é mais bonito, mas eu te perguntei. Você não me perguntou. Quem começou? Sem caô. Vai, vai, vai. Ô, 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 você deu pra ver que tudo tá com cheiro de cocô. Aê, aê, não tá com cheiro de cocô, cê sabe não adere, pior do que você meu mano, nem adubo serve. Caô, falou de ouveira na ascensão, é porque de freestyle a gente faz a construção. Que construção, deixa de ser feio, olha pro cê ver que agora o bagulho não é play, não é construção, não é cobra, você é uma burra, é só massa de manobra. Olha só, é sem caô, o mano tá falando de cheiro de cocô, eu vou mandar o seu corpo pro Sedex, quando você peita sob cheiro de John Tex. dois, 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 dois. É ele, não, não, vai, vai, vai. É ele é ele, não, vai. Vai, vai, vai. Mais uma rima, irmão. Um cê é o cê. Tem mais uma rima, caralho. Aí, falando de John Tex, mó papo de babaca, aí. Mó papão de borracha. Baixa! Tomar no cu e sair seu papo, menor no papo reto, sabe se não tá ligado? Terceiro! 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 A galera não tá querendo não, menor, boa gente aí, ó. E aí? Aê, familiar, vamos pra votação, certo? Vamos pra votação? Barulho pras rimas de Cauã, Jenny e Julie! Oh! Pelé, Kinúcio e Drizzi! Oh! Já deu, já deu, já deu, já deu. Pelé, Kinúcio e Drizzi, próxima fase, certo? Palmas aí pro Cauã, batido pra Jenny, por favor, família. Valeu! Tudo começou em um freestyle, eu brinquedo e eu vou cá. Hoje eu rimo pra milhões, hoje eu rimo pra milhões, hoje eu rimo pra milhões. Yeah! 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 Tchau, tchau